Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. E eu sou a Thaís. Estamos começando aqui mais um vlog. Hoje a gente está indo atrás de uma lenda que foi passada para a gente. Vamos ver se a gente acha, né? Vamos ver. Porque é um local bem longinho daqui de onde a gente está. Agora a gente acabou de passar no posto Basset e vamos aí pegar a caminhada, ver se a gente acha. É outra cidade, né, Thiago? É outra cidade. Então galera, fica ligado aí nesse vídeo aí que vai ser top, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like e aí você segue a gente no Instagram. Lembrando que a gente está fazendo vlog nesse canal e no canal principal que é o canal Thiago Furacão a gente vai lá e faz a história de terror que a gente vai de madrugada nas lendas e negócio é terço, né Thaís? É isso mesmo. Então vamos ver se você puder usar aí galera. Será que a estrada é aqui mesmo? Thiago, eu não sei. Eu sei que ele está só descendo. Olha o escritório. Tem um carro subindo. Nossa Senhora. Cara, o Paraná está se enfiando em algum buraco. Gente, olha a estrada. Só passa a bicicleteira aqui. Nossa, os caras estão ferrados para subir aqui nesse subidão, hein? Tá. Gente, olha aí. Estamos se enfiando no meio do nada, né Thaís? Aham. Dá até medo esse lugar aqui. Imagina para fim de madrugada aqui. Bom, se não achar o local, né? Tá bom pelo menos, né? Porque a caminhada está sendo longa. A gente acha que já andou o quê? Uns 10 km nessa estrada de chão? Só nessa estrada de chão. A gente andou uns 10 km. E aqui é uma buraqueira assim, a câmera deve estar tremendo tudo, hein? Dá uma buraqueira do caramba. Então, vamos seguir aí para ver se vocês acham. Vamos lá. Galera, parei aqui, ó. Já avistou uma casa lá longe, ó. Vamos ver se dá pra ver. Olha lá, pessoal, ó. Bem ali, ó. Tem uma casa ali, ó. Não sei se tem alguma história, mas parece que tá bem, bem abandonada. Mas nem sei se tem como chegar naquela casa, ó lá. Parece... parece ser sinistro, né Thaís? Parece. Tem gado lá, né? Dá pra ver que tem gado e parece que não tem janela. Aí, parece ser abandonado. Mas vamos aí pro nosso destino aí, né Thaís? Vamos lá. Mas dá hora, deve ser aquela casa, hein? Deve. É sinistro, galera. Aí, ó. Vamos na caminhada. Pelo jeito, ele não tá nem perto pra gente ir, né Thaís? Pessoal, achamos a casa, ó. Pelo jeito, tá bem destruída já. É uma casa muito, muito antiga. Não tenho nem noção de quanto tempo ela tá aí. Mas vamos lá dar uma olhada nela pra ver a história dessa casa. A gente vai contar no outro canal, tá bom? Lá no Thiago Furacão, que a gente vem de noite e faz a história de terror. Vamos lá dar uma olhada, Thiago? Vamos lá. Então é isso. Olha, é no meio do nada, né Thaís? É no meio do mato. Ela tá escondida no meio da floresta, né, cara? Thiago, ela dá medo, hein? Por isso que a gente não tava achando, cara. Não tava achando. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá. Thiago, cuidado com o bicho, cobra, aranha, tá? Tá. Então é isso. Toma cuidado porque ela tá caindo na casa, hein, velho? Ó, pessoal. Ele já tá desmanchando ali, ó. Aquela parte. O telhadinho aqui já caiu. Ixi, caiu... Thaís, acho bom por aí, não. Vamos dar a volta na casa primeiro. Ó, tá caindo. Não pisa aí, não. Ó, essa madeira vai cair na sua cabeça também. Vamos dar a volta aí. Cara, olha que janela sinistra, mano. Olha aqui, ó. Quantos anos isso daqui já não tava morrendo, né? Thaís, daqui a pouco a gente tem que tirar uma thumb aqui, ó, porque essa casa aqui é macabra, hein? Olha que janela sinistra aqui, né? Nossa. Galera, olha aí, ó. Sem a lanterna. Tira a lanterna, Thaís. Isso é tudo teia de aranha, Thaís. Gente, tá fazendo muito barulho aqui por causa das folhas, tá? É, ó. Tem muitas folhas. Tamo no meio da floresta aqui, ó. Thaís, olha essa árvore aqui, que louco. Tá subindo em cima da casa, ó. Torcendo pra cima da casa. Toma cuidado. Dá pra ir por aí? Ó, aqui era sualho, tá vendo, ó? Sualho já cedeu tudo. Verdade. Cara, olha o tanto de teia de aranha, Thaís. Tira a lanterna, Thaís. Tira. Olha aí, pessoal. Isso é tudo teia de aranha, velho. Isso é louco, mano. Toma cuidado, hein. Siqueira. Eu acho que era muito forte, ó. Não sei se a gente vai conseguir enganar nada. Olha aí, pessoal, ó. Só sequeirona. É isso. Tô me arrepiando, velho. Vem que dá uma olhada na lâmpada, Thiago. Pera. Nossa, fez um zumbido no meu ouvido. Dá uma olhada na lâmpada. Nossa. Oi, Elipso. Ó, parece que eu fiz essa outra parte que caiu, ó. Tá, Thaís, e o mais interessante dessa lenda é a história, né? É. A história sinistra, né? A história é... É de ficar de cabelo em pé a história daqui, Thiago. Olha lá, olha lá. Tudo caindo, velho. Deixa eu filmar agora, Thiago, que você entra na frente ali, porque eu tô com medo de cair aquela... Vamos acabar de ver aqui fora aqui, então. Vamos ver essa parte aqui, ó. Aqui deveria ser, né, tipo, um cômodo, né? Eu acho que aqui deveria ser uma lavanderia. Eu acho. Esse aqui é o forno a lenha, né? Forno a lenha. E a construção aqui fora era grande, Thiago. É uma casa muito grande. Olha que árvore louca, Thaís. Olha aí. Uhum. Olha. Gente, olha essa visão. Ah, olha aqui. Isso aqui é uma poça, tá? É um poço. Um poço? Eu acho que é poço. Geralmente, antigamente tinha poço. Não, Thiago, deixa assim, não. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver o fundo, gente. Tampa certinho aí. Apesar de ninguém vir aqui, né, Thiago? É bom... Vamos vir de noite, né? Vamos vir de noite. Gente, olha a visão dessa casa. Daqui. Não dá nem demais, né? Vamos lá. Vamos lá. Thiago tá me arrepiando, cara. Didi, essa casa já tá me dando... Não tem medo, velho. Ainda mais pra saber da história. Mostra o rabinhozinho. Jesus, olha aqui, tá caindo. Pegando a janela preta, mano. Aqui deveria ser o quê, Thiago? Uma cozinha? Acho que é uma cozinha, né? Cara, não andou um monte, velho. Não andou um monte pra conseguir encontrar, né? Aham. De casa. Ó, se tem, está caindo ali, ó. Nossa, Thiago, é perigoso não estar aqui dentro. Aqui tem escuro. Não, não. Vem pra... Vem pra cá. Vai pro melhor. Vem pra cá. Vem pra cá. Thiago, tô com medo de ceder esse chão. Vem pra cá. Nossa, aí como levantou isso. Esquenta isso. Então... Vem pra cá. Peraí. Quero ver esse banheiro aqui, Thiago, ó. Ó o teto. Gente, olha a luz, cara. Vem pra cá, ó. Só o banheiro mesmo que é de... Ralvenaria, né? Thiago, mas essa casa aqui, antigamente, era muito chique, ó. Era alto o... Isso aqui deveria ser um lustre, né? Um lustre. Era alto o forro, tá vendo? É uma casalinha. Só que eu vou falar pra você também. Aqui é um quarto, né? Provavelmente. Agora eu acho que aquele lá é o quarto principal, porque aquele lá parece ser maior. É dois quartos só, Thiago, pelo jeito, né? Esse quarto aí também não é meu. Aham. Aí daí o carro vai entrar... Ixi... Nossa, que cheiro forte. Tem que ir embora. Thiago, pegou fogo ali? Parece. Meu Deus. Nossa, ele tá dando um cheiro forte, tá dando um... Tá borrindo aí. Não sei pra fora, pra fora, pra fora. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo uma presença dentro desse quarto aí. Tá muito perigoso, Thiago, essa casa. Se a gente vir mesmo de noite, Thiago, a gente vai ter que tomar cuidado onde a gente pisa. Não quero que me acompanhe não, hein? Olha. Olha. Ui. Olha, Thiago, olha aqui. Tô arrepiando, velho. Vamos lá pra frente da casa, né? Tirar uma thumb? Vamos. Caraca, mano, tô arrepiando. Caraca, você consegue por aqui? Consegue. Tem um grado prego agora pro chão. Olha. Ui. Toma esse forno certinho junto aí. A gente quer um forno além, ó. Vamos ver se eu consigo ir andando aqui. Olha. Nossa, Thiago, olha. Nossa, mano. Olha, essa casa é muito sinistra, velho. Sinistra. Thiago, ela tem um porão, cara. Tem porão? Olha ali. Só que tá desmanchado já, né? Ui. Ui. Ó, aqui deveria ser a portinha do porão. Nossa, cara. Caraca, toma cuidado. Não entrei, não. Olha. Tá caindo. Olha aquele pilar. Eu escutei. Caraca, velho. Sinistro, né, Thaís? Sinistro. Vamos cerrar esse vídeo? Vamos. Vamos tirar a thumb agora, né? É. Graças a Deus eu chamo porque foi difícil. Foi difícil. Vamos ver se a gente volta hoje aqui, pessoal. Vamos ver. Agora já deve ser umas cinco e meia. A gente tá desde a uma hora atrás dessa casa. Tá estralando muito, cara. Tá. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. A gente ir atrás de mais uma lenda. A gente vai soltar bastante vídeos assim e a gente ir atrás das lendas. O pessoal manda pra gente, né, Thaís? Uhum. Se você tiver alguma lenda aqui no Paraná que seja perto de Maringá, manda lá no Instagram. Ou no meu ou no da Thaís. E que a gente vai atrás, né, Thaís? Isso mesmo. Manda a história se você souber também. E é isso aí, galera. É... Fica ligado no outro canal que vai ser vídeo nós aqui de noite. Vamos ver se o local aqui é assombrado mesmo, beleza? E aí, Thaís? Vamos embora? Quer falar alguma coisa? Não. Agora a gente achou, já explorou bem, né? Mato Sinistro. Vai lá. Uhum. Galera, a história daqui é muito sinistra. Fica ligado lá no outro canal. Então, tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau. 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 Tchau.